Lá é seu, 1111, ex-federal é o que merece 1111, vote certo o que acontece Lá é seu, pro trabalho continuar Lá é seu, 1111, ex-federal é o que merece 1111, vote certo o que acontece Lá é seu, pro trabalho continuar Lá é seu, 1111, ex-federal é o que merece 1111, vote certo o que acontece Lá é seu, pro trabalho continuar Lá é seu, 1111, ex-federal é o que merece 1111, vote certo o que acontece Lá é seu, pro trabalho continuar Lá é seu, 1111, ex-federal é o que merece 11, 11, vote certo o que acontece O trabalho continua